olá seja muito bem vindo bem vindo aqui ao canal artrite hematóide muito além das juntas e hoje o vídeo falando sobre a síndrome do olho seco o olho seco ou síndrome do olho seco ele acontece pela falta de produção de lágrimas causando a sensação de areia nos olhos ardência irritação vermelhidão entre outros se você está com sintoma parecido te convido para assistir o vídeo até o final onde eu falo detalhadamente sobre a síndrome do olho seco bora lá para o vídeo olhos secos são resultados ainda deficiência de lubrificação suficiente dos olhos causando desconfortos e até mesmo problemas de visão já a síndrome do olho seco ou síndrome da disfunção lacrimal ela ocorre quando existe a falta de produção de lágrimas ou quando ela está alterada em alguns de seus componentes ou seja é uma das possíveis causa para olhos secos causas os olhos secos normalmente são relacionados alguns fatores primeiro deles problemas na composição da lágrima a lágrima ela é composta por três camadas uma de água outra de gordura em outra de muco é uma mistura ideal para hidratar os olhos de maneira de uma forma possível essa camada é importante para evitar a evaporação da lágrima mas se essa camada por acaso não for produzida ou for mal produzida pode ocasionar aí a evaporação excessiva dessa lágrima impedindo que ela lubrifique os olhos corretamente causando o olho seco do tipo evaporativa a camada de muco prende essa lágrima no olho e a cosa é basicamente responsável pelas funções de proteção lacrimal hidratação e proteção de nutrição essa alteração essa composição da lágrima pode ocorrer por diversos motivos como deficiência de vitamina a menopausos problemas na glândula lacrimal entre outros fatores já a produção de deficiência de lágrimas que algumas pessoas simplesmente não produzem lágrimas o suficiente e por isso o olho não é lubrificado de uma forma correta causando desconforto e sensação de olhos secos essa é a principal causa da chamada síndrome de olho seco doenças associadas o olho seco pode ser sintomas de problemas oculares como a como a blefarite a meibomite ou doenças conjuntivas ou uso de medicação e outras doenças fatores ambientais excesso de exposição ao sol poluição do ar ar-condicionado eventos fortes diretamente nos olhos são os fatores que pode influenciar e muito nessa evaporação da lágrima e com isso aumentar a incidência do olho seco a redução de piscadas também pode causar o problema pois como os olhos são lubrificados toda vez que piscamos a redução dessa ação pode resultar na deficiência na lubrificação o que torna os olhos mais secos isso ocorre por exemplo quando ficamos por horas focados em telas de computador tablet celular ou televisão o número de piscadas cai 22 vezes para apenas 5 por minuto fatores de risco qualquer pessoa é possível de ficar com os olhos secos mas o problema é mais incidente em alguns casos pessoas com mais de 40 anos são mais propensas ao problema já que com o passar do tempo a produção de lágrimas diminui e as células que produzem seus componentes também envelhece as mulheres são mais propensas a ter os olhos secos do que os homens devido às alterações hormonais comuns na menopausa também os usos de anticoncepcionais como as pílulas alteram os hormônios femininos e também podem tornar a mulher mais propensa a ficar com os olhos secos quem usa lentes podem sentir os olhos secos devido ao cúmulo de proteína na lente de contato além da possibilidade da perda de conteúdo líquido da lágrima própria para a lente de contato que acaba causando isso em alguns casos quando o tempo está mais seco também é mais fácil da lágrima evaporar principalmente quando se trabalha diante do computador por muitas horas o que reduz o número de piscadas e a renovação das lágrimas o excesso de oleosidade ou mesmo resíduo de maquiagem na região dos olhos também pode entrar em contato com a lágrima alterando em sua composição e o resultado do olho seco além dos problemas como a blefarite que impede a secreção da gordura acaba produzindo as pálpebras e ressecando por isso é importante limpar a região com produtos específicos também o uso de medicamento como os anti-estamínicos os diuréticos e os antidepressivos e alguns remédios para acne e os descongestionantes realização da cirurgia a laser nos olhos a cirurgia a laser tem uma tendência a deixar os olhos ressecados pelas três primeiras semanas é um sintoma comum mas que não acontece com todos os pacientes a causa é a segmentação de alguns nervos dos olhos o que pode resultar aí em insuficiência da lágrima por esse período de tempo também existem os outros fatores que a carência de vitamina A as doenças da tireoide, Parkinson, artrite reumatoide, lupo, síndrome de Joghom e síndrome de Steve Johnson os olhos precisam de lágrimas para estarem constantemente desidratados assim as suas estruturas podem trabalhar de forma adequada e até mesmo impedir o atrito entre a córnea pálpebra muitas vezes porém os olhos podem não receber hidratação suficiente seja por uma deficiência ou ausência da lágrima ou mesmo alguma falha do mecanismo de lubrificação dos olhos a lágrima é essencial para lubrificar, nutrir e proteger as estruturas oculares externas como a córnea e a conjuntiva quando alterada em quantidade ou qualidade essas estruturas deixam de funcionar corretamente ou mesmo sofrem determinadas consequências essas consequências são associadas aos olhos secos que é o ardor nos olhos, a coceira, irritação, os olhos ficam vermelhos a visão turva que às vezes melhora depois de piscar, sensação de corpo estranho ou areia nos olhos o desconforto quando se lê, vê televisão ou trabalha na frente da tela do computador para finalizar, use o computador ou lê por muito tempo que acaba forçando a vista e reduzindo o número de piscada a cada 50 piscadas com o olhar fixo no computador procure fazer a um pequeno intervalo procure também descansar bem os olhos, além de auxiliar no combate à síndrome do olho seco também vai ajudar muito a relaxar a musculatura responsável pelo foco em perto o ideal é que se você que trabalha com o computador é que a tela dele fique um pouco mais abaixo do que a sua linha do olhar em um campo em que toda a tela está em um campo de visão assim fica com os olhos um pouco mais voltados para baixo procure também beber bastante líquido assim com os lábios e a pele se desidratam bastante quando ficamos sem beber água, o mesmo acontece com os olhos procure umidificar o ambiente o ar seco ou o ar condicionado prejudica os olhos aumentando a sensação e os olhos irritados os umidificadores de ar podem ser ótimos aliados nesse caso utilize também óculos de sol eles têm a proteção UV que são essenciais para proteger os olhos de aspectos considerados irritantes como os raios solares e os ventos que também pode irritar os olhos principalmente aqueles desprotegidos de lubrificação normal pelas lágrimas evite também fumar o cigarro piore os sintomas do olho seco por isso o ideal é parar de fumar no caso dos fumantes e também dos não fumantes procurar ficar longe de quem fuma espero muito que vocês tenham gostado se tiver mais dúvida deixe aqui nos comentários você também tem a síndrome do olho seco? deixe também, compartilhe com a gente e até o próximo artrite reumatoide muito além das juntas tchau tchau e aí pessoal o que vocês acharam do vídeo? tiraram a sua dúvida? você está com suspeita da síndrome do olho seco? irritabilidade, olho vermelho, coceira então se isso aí aquela sensação de areia no olho meio embaçado assim sempre bom estar passando isso para o seu médico lembrando que a síndrome do olho seco ela não tem um exame específico assim igual a gente faz acostumado com artrite com as doenças autoimune você faz exame de sangue você tira um raio x não a síndrome do olho seco ela é diagnosticada pelos sintomas que o paciente fala ele conta para o médico né e também pelo fato de você passar isso para o médico contar o próprio paciente é como se ele fizesse a própria avaliação e o médico aí vai passar o colírio o tratamento mais correto né pro caso da síndrome do olho seco lembrando gente que na maioria das vezes aquelas lágrimas artificial né o famoso colírio aí né mas cada caso é um caso tá gente sempre lembrando isso como que vocês estão tá tudo bem tá tudo legal espero que todos estejam bem mantendo a quarentena firme e forte aí deixa nos comentários aqui como que está a sua quarentena e de que cidade você está vocês e de que cidade você é e coloca aqui nos comentários como que está a quarentena aí tá bem rígida compartilhe com a gente aqui tá eu quero mandar um beijo primeiramente para Geralda Ferreira da Silva um beijo Geralda que ela está comentando aqui no vídeo sobre artrite nos pés que ela falou que ela foi diagnosticada com artrite hematóide ela sente muitas dores nas mãos e nos pés mas ela desistiu do tratamento porque além de cara não estava dando resultado ela tem sofrido muito Geralda mas você pode fazer tudo isso pelo SUS gratuitamente meu amor você faz pelo SUS dependendo do tipo da gravidade da sua artrite você pode pegar gratuitamente os remédios no alto custo e também você pode pegar gratuitamente nos postos de saúde através do SUS tá meu amor para um tratamento por não ter condições financeiras no caso da artrite você pode fazer gratuitamente pelo SUS tá Geralda Ferreira espero que você consiga retornar seu tratamento meu amor a gente não consegue viver sem dor não tá um beijo força aí depois você fala pra gente tá é deixa eu ver aqui mais pessoas comentando é eu quero mandar um beijo pra Sueli Henrique beijo Sueli Henrique é deixa eu ver quem mais aqui a Rita Kelly Teodora da Silva beijo Rita Kelly que ela falou boa noite tudo bem tudo bem meu amor espero que você também esteja bem é beijo pra Maria Aparecida Silva beijo Maria Aparecida Silva ela falou que ela está ela comentou aqui no vídeo sobre deixa eu ver aqui tipo de artrite degenerativa que ela falou assim que ela tá com muita dor nas mãos joelhos é tanta dor que ela está desanimando tem hora que dá um desespero força aí Maria Aparecida um beijo pra você meu amor agora no grupo do WhatsApp lá pra você se animar tem hora que dá desespero sim eu entendo você que eu também tem hora que nossa eu rezo peço muito a Deus que me dá muita força pra aguentar porque tem hora que é difícil a gente tem que ser muito forte é deixa eu ver aqui é um beijo pra Maria Estela beijo Maria Estela que ela tá comentando aqui na artrite tuberculosa é tudo que eu preciso saber né no vídeo artrite tuberculosa ela falou olha boa noite Renata boa noite meu amor espero que você esteja super bem ela falou assim ó em maio de 2019 descobri que eu tenho é descobri que eu tenho acho que é síndrome do túnel do carpo né se eu não me engano ela colocou aqui STC síndrome do túnel do carpo deve ser isso né Maria Estela perdão se eu estiver errada nas duas mãos fiz cirurgia em uma quando em uma e quando foi em agosto fiz exame aí veio a artrite comecei o tratamento em outubro comecei a perder peso perdi 10 quilos e fiz o exame porque também pra minha surpresa deu positivo né em relação a artrite né ou Maria Estela pega o remédio da farmácia do governo só que agora tá difícil não tem médico hematologista fui ver se comprava mas é muito caro não sei o que vou fazer com essa situação gostaria que você me desse uma luz boa noite se não me engano acho que eu já respondi a Maria Estela no outro vídeo né Maria Estela se não me engano acho que eu respondi gente é tantos comentários que eu vou repetir um perdão se eu repetir tá mas eu já respondi a Maria Estela no outro vídeo também nos comentários se inscrevi um beijo Maria Estela espero que esteja tudo bem igual eu já havia dito pra você é já que não tem um hematologista na sua cidade você passa com o clínico e leve a sua receita que o hematologista passou pra você a última e ele copia pra você pra você pra ele poder renovar pra você pegar assim que eu faço também beijo Maria Estela meu amor fica com Deus tá mas eu já respondi ela tá gente a Doralice Gama beijo Doralice que ela tá comentando aqui no vídeo sobre Reuquinol que ela falou que ela já tá tomando faz um mês mas o tratamento será por um ano ela não sente nada de ruim e sim melhoras que bom Doralice é igual havia dito né nesse vídeo porque cada organismo reage de uma maneira em relação a medicação tá no caso da nossa amiga Doralice tá indo muito bem graças a Deus Doralice um beijo no seu coração fica com Deus que tudo melhore mais e mais né meu amor é e pra finalizar eu quero ler só mais uma mandar um beijo manda beijo também pra minha amiga Helena Barbosa que ela falou que ela tá amando o canal beijo Helena Barbosa a minha querida Ziza beijo minha querida Ziza a Luciane Bela Vieira um beijo Luciana que ela falou que ela tem uma dor no pulso esquerdo e tem vezes que é insuportável ela já ficou dias sem poder pegar na dor minha amiga Luciane força aí meu amor eu também as vezes fico assim e tudo vai ficar bem pode ter certeza meu amor tudo vai ficar bem a gente dá a impressão que a gente tem é que a tendência a tendência é piorar mais e mais e mais e mais na hora do desespero na hora da dor a gente fica desesperada a gente acha que vai morrer de dor a gente chora a gente se lamenta a gente fica revoltado pelo fato de achar aí né que ai por que comigo por que que eu tô sofrendo por que que tá me doendo desse jeito eu quero fazer minhas coisas e não consigo mas lembre que a gente a gente é muito forte a gente tá suportando tudo isso a gente é muito forte aí alguns vão falar mas eu não tô suportando tá tá suportando somos fortes guerreiras guerreiros tá um beijo no coração aí um beijo meu amor ficar com Deus vai dar tudo certo gente muito obrigada gente desculpa aqui ó como eu já havia dito minha imunidade tá mais baixa do que o normal aí começa a sair esses machucadinhos mas tá indo tudo bem agora tá gente gente muito obrigado pelo carinho por você estar sempre participando do artrite reumatoide deixa aqui nos comentários algum vídeo que vocês queira já vou colocar a enquete já tem a enquete aí pra vocês votarem na comunidade do youtube pro próximo tema da live fique à vontade aí pra dar a sua opinião a sua sugestão sempre like gente por favor muito muito like que ajuda bastante canal e comentários ajuda também tá um beijo no coração de vocês se não for inscrito se inscreva vídeo de segunda sexta-feira às oito da noite e domingo a live também às oito da noite aqui embaixo tem as redes sociais do artrite reumatoide tá vai lá participar tenho certeza que você vai gostar aqui é o artrite reumatoide muito além das juntas tamo junto nessa beijo no seu coração gente fiquem com Deus um bom final de semana que Deus abençoe a sua vida sua família que encha de luz o seu lar e que você consiga suportar as dores e lembre-se você é maior que ela sempre beijo fui